A segunda noite cultural haitiana foi realizada no pavilhão São Pedro, em Pato Branco. O evento foi aberto com o hino do Haiti. Depois, as apresentações artísticas, dança, música. O time de futebol também participou. Contaram com alegria sobre a primeira participação no Campeonato Amador da Cidade, onde ganharam o terceiro lugar. A organização também trouxe fatos históricos sobre o Haiti. O evento é realizado para promover a integração da população local com a comunidade haitiana. A gente aprende muitas coisas significantes para a vida da gente também. Teve o jantar com a gastronomia do país, pratos típicos com arroz, feijão, carne de frango, saladas, banana verde frita e a sopa da liberdade muito tradicional no Haiti, à base de abóbora, carne e massa, e o tempero diferenciado e com pimenta, em várias iguarias. A Eliane veio saber um pouco da cultura do país e saborear os pratos. A minha zeladora, inclusive a haitiana, ela sempre fala da comida deles, que o tempero é diferente do nosso. Então, hoje eu vim prestigiar aqui para ver como é a cultura deles. Eliane é empresária e possibilita o acesso deles ao mercado de trabalho. A gente terceiriza a mão de obra para as empresas aqui do Pato Branco e região. E nós damos oportunidades. Hoje a gente está com uma equipe ali de colaboradores, acho, acima de 30 colaboradores haitianos. A gente dá o treinamento, depende das exigências das empresas, a gente faz todo o treinamento com eles, acompanha, faz toda a gestão. Hoje, em Pato Branco, a comunidade haitiana soma mais de mil imigrantes. Não é nada fácil estar em uma localidade desconhecida. Surgem muitas dificuldades. Aprender o idioma é com o auxílio e a disponibilidade de voluntários. Nós temos três salas de português, aula de português. Funciona todo sábado, o que é nível 1, nível 2 e nível 3. Quem participou da Noite Cultural, que é idealizada pela Organização Universal para o Desenvolvimento Sociocultural UDES, levou para casa conhecimentos sobre o Haiti e seu povo. Não importa o cor, a raça, que somos todos iguais. Não importa o emissão.